Olá pessoal, no atado de hoje eu vou estar atando uma larva de dípter, essa mosca é muito eficiente na pescaria de lambarias e também é muito simples de atar. Vou estar utilizando o anzol número 14, scud, 14, anzol bem pequeno, vou estar usando miçanga na cor verde, miçanga de vidro e vou estar usando uma miçanga preta e uma serda de pena de avestruz e fio de atado preto. A primeira coisa é passar a miçanga preta e o anzol. A primeira coisa é passar a miçanga preta e a minha esposa preta e a minha esposa preta. Vou colocar a cerda da pena de avestruz. Vou dar um nó finalizando aqui, porque a gente vai tirar esse anzol aqui da morse. Só para a linha não ficar ainda voltando. Eu passei 5 miçanguinhas verdes aqui nessa agulha fina, vou pegar a agulha e vou passar aqui na cerda da pena. Aí vou puxar as miçangas ali na pena. O que eu vou fazer agora? Vou soltar o anzol e vou colocar as miçangas lá. Com cuidado para não estourar a cerda. Coloquei 5 miçangas ali, volto o anzol na morse de novo. Aí vou enrolar, vou passar a cerda no vão das miçangas. Vou colocar o anzol. Eu vou��pfam não terруп isso. No tilante. Foi só puxar as miçangas ali na یہ. Vou finalizar aqui Aqui a gente costuma dizer Que um menos é mais Porque Mosca pequena Galera a gente tem que Usar poucas voltas de linha Pra ela não ficar uma coisa grosseira Vou dar duas voltinhas aqui só Porque eu vou resinar ela agora Com resina UV E aí Não vai ter perigo dela Sofrer Estragar com Com ataque de peixe Vou dar uma queimada aqui na parte de cima Dessas cerdas aqui Aqui onde vai a resina Na esquerda E aí 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 Vamos lá. A resina vai dar uma reforçada legal na mosca e vai dar um acabamento legal também. Vamos lá. A quantidade de resina é bem pouca. Vamos lá. 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 Até o próximo vídeo. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.